O girassol se verga para o oeste e já se afunda o dia no seu olho. Enruína e o ar de verão se adensa e já encurva a folhagem e a fumaça dos canteiros de obras. Afasta-se com o seco fluir das nuvens e estrelar de raios este último truque do céu. Outra vez com anos, amiga, contemplamos o gambiar das árvores espremidas nos navigli. Mas sempre é nosso o dia e sempre o mesmo sol que se despede com o fio de seu raio afetuoso. Não tenho mais lembranças nem as desejo. Toda memória se remonta à morte, a vida não se acaba. Cada dia é nosso. Um se fechará para sempre, tu comigo, quando já for tarde. Aqui no cais de pedra do canal, como crianças balançando os pés, olhamos a água, os primeiros galhos cujo verde no fundo se escurece. E o homem que em silêncio se aproxima não esconde uma faca em suas mãos, mas uma flor de gerânio.